E aí, tudo jóia, tudo beleza? A Fernanda aqui. E se você quer se conectar a uma rede Wi-Fi, o seu PC, o seu notebook aí, não tem suporte ou simplesmente pifou aí o suporte Wi-Fi do teu computador, existe uma maneira da gente arrumar isso, de você ajeitar isso, que é você adquirir esse adaptador USB aqui, ó. Existem vários como esse aqui no mercado, mas nós vamos utilizar esse adaptador aqui pra se conectar à internet Wi-Fi, internet sem fio. Assim, você não vai mais precisar passar o fio ou até mesmo acabar o desespero de ficar sem internet. Então, nós vamos fazer um passo a passo e vamos também fazer um praticamente review aqui desse adaptador aqui, que é muito vendido no mercado livre, é muito vendido no AliExpress, eu praticamente adquiri ele no mercado livre. Então, vamos lá pro passo a passo, que é o que mais interessa. Como você pode ver, está nas minhas mãos aqui esse adaptador. Esse adaptador aqui, ele é um adaptador muito vendido no mercado livre, no AliExpress, na Amazon. O pessoal adquire muito ele pra se conectar ao Wi-Fi, porque geralmente tem alguns computadores, a maioria dos PCs, né, como eu estou dizendo aí, os desktops, eles não têm suporte ao Wi-Fi, ao wireless. Então, logo, às vezes a pessoa não tem um cabeamento que chegue até o home office, ou chegue até o local que está o computador, e acaba não conseguindo se conectar à internet, ou até mesmo tem que ficar passando aqueles rabichos, né, aqueles fios pela sala, tudo, fazer buraco na parede, pra então chegar no computador. E esse adaptador aqui, o adaptador não, até o PC. E esse adaptador USB, ele resolve, ele é pra resolver esse problema, né, então se você está com dúvida se vai resolver o problema ou não, continua assistindo o vídeo. Então, antes da gente continuar, já se inscreva no canal, marca o sininho de notificação, dá aquela fortalecida monstro, né, pra continuar acompanhando o canal, e pra dar aquele entusiasmo pra gente continuar trazendo conteúdos como esse aqui, que eu estou trazendo pra você. E, ou até mesmo se você tem um notebook, e a PIFO não se conecta mais, isso aqui é pra resolver, né, e como eu falei antes, ele é muito procurado, você vai aí no Mercado Livre, você vai encontrar vendedor com 10 mil, 15 mil vendas. E, se você gostar desse adaptador aqui, o que a gente vai ver no vídeo, se ele for aprovado e não ter esse desempenho, vai ter um link na descrição pra você simplesmente comprar no mesmo vendedor, assim você sabe que está comprando praticamente o mesmo produto, né, que não vai ter problemas. Ele se conecta aí, ele tem um USB 2.0, não sei qual é o teu conhecimento de informático, mas existem aí o USB 3.0, né, se você tem um adaptador, por exemplo, 3.0, e você quer se conectar a um USB do teu computador a 2.0, ele não vai funcionar, a transferência, a taxa de transferência de dados, ela é diferente. Mas esse adaptador aqui, ele se conecta aí ao USB 2.0. E ele tem aí uma conexão aí que diz, ele que está bem pequenininho aqui, ó, está bem pequenininho, bem aqui, ó, ó, bem pequenininho aí, ó, até 1.200 MPS, ou seja, a minha internet aqui, ela é 600 MPS, veja bem, e aqui ele está se conectando a 1.200 MPS, ou seja, ele tem que pegar praticamente full, né, minha banda full, tanto de upload quanto de download, apesar que aqui está dizendo download, né, agora não sei se o upload vai ser a mesma coisa. Aqui atrás tem as especificações técnicas dele, certo? que eu não sei se você vai conseguir ver com clareza, mas aqui tem a wireless, ali, ó, tem um motor de informação, ó, 1.200, 1.200 do uplink e de downlink, né, que seria download e upload, né, que é a taxa de transferência, 1.200, 1.200, ou seja, ele tem que pegar toda a minha internet que tem 600 MPS, 600 MPS, se você tem uma internet de 100 MPS, ele tem que pegar 100 MPS, então a gente vai ver esse adaptador. E aqui também diz, ó, vamos ver o Windows, a taxa de frequência, o Windows, ó, o Windows XP, Vista, Windows 7, 8 e 10, né, então se você tem um computador XP, ou você tem o Vista, Windows 7, 8, aí ele tem que funcionar, né, e o mais importante ali, sempre tem que ver no adaptador USB 2.0. O segundo que você tem que ver é a taxa de transferência dele. Se você tem uma internet, sei lá, de 1.500 MPS, e esse adaptador ele só pega 1.200 MPS, então você não vai pegar toda a tua banda, e isso deve tomar muito cuidado. E agora o próximo passo é muito simples, né, simplesmente aqui a gente tem que tirar da caixinha ele, a gente tem que tirar da caixinha, conectar as antenas, então eu vou tirar aqui da caixinha, simplesmente, é uma caixinha bem bonitinha, de encaixe apenas de plástico, ó, de encaixe de plástico, ó, certo? Eu não consigo mostrar aqui como que tá, mas aqui tem o manual dele, nós temos o rapaz aqui, ó, esse rapaz aqui, você pode ver que ele tem o conector ali pra rosquear a nossa antena, e essa antena aqui, ela faz muita diferença, então quando você for comprar um adaptador aí, o wireless, você simplesmente pega com a antena, tá, pra amplificar o sinal. Aqui nós temos a caixa de plástico. Agora, a gente vai rosquear aqui, eu vou rosquear essa antena aqui, ó, rosquei a anteninha, ó, tá a anteninha ali, ó, rosqueadinha, certo? E ele também tem a, ele se move, né, ou seja, ele pega e se pode mover a anteninha, né. Geralmente a antena a gente tem a ponta pra onde tá o roteador. O meu roteador, ele tá uma parede do lado, porque a minha sala fica do lado, então o roteador ali da... O roteador não, não, não existe mais roteador, pra falar a verdade. O modem, né, o modem na internet, ele fica ali do lado da sala junto com a televisão. E essa peça aqui, pra falar a verdade, ela é, teoricamente, ela tá se mostrando bem resistente, porque tem umas peças aqui, ó, que é nessa parte aqui do USB, ela já chega molinha, e aqui ela tá bem resistente, certo? Então é uma peça, teoricamente, bem resistente. Não é qualquer pecinha. E agora a gente vai se conectar aqui, eu vou conectar ele no USB do meu computador ali. Vamos ver se vai se conectar, né. Então eu vou tirar o meu USB aqui. Espera aí só um minutinho. Pronto, conectei ele. E nós temos a tela do computador aqui, ó, como você pode ver, certo? Então logo nós temos a tela do computador, você pode ver que ele tá reconhecendo aqui, ó, alguma coisa, ó, remover o rádio, injetar o rádio com segurança. É... E vamos ver o que tem aqui dentro. Novamente, nós temos um CD, né, nós temos um manual e um CDzinho de driver aqui. Esse CDzinho de driver, hoje em dia, ele é complicado, e a maioria dos hardware que você for comprar no mercado livre, seja adaptador de Bluetooth, seja adaptador de wireless, vai vir um CDzinho. Eu aconselho você usar o driver Buster, ou simplesmente o Ccleaner, que eu utilizo também. Aqui não veio mais nada além disso, além de um papel em branco, não tem manual nada. Então eu aconselho você usar o Ccleaner ou o driver Buster. Aqui eu vou utilizar o Ccleaner, né, ou posso até mesmo utilizar o driver Buster, nada me impediria. Vamos lá no driver Buster, pra você ver como que é, um programa muito utilizado. Aqui eu apenas instalei um computador, vamos lá, no driver Buster ali. Eu até fiz um vídeo sobre o driver Buster, então tá aqui no canal, se você tiver curiosidade em como você instalar esse driver, esse programa de instalação e atualização de drive, eu aconselho você dar uma olhadinha, né, que é bem interessante. E ele é gratuito, pra falar a verdade, então não precisa se preocupar. Aqui a gente vai verificar todos os drivers, então teoricamente ele tem que instalar o driver ali da anteninha, né, do adaptador wireless. Por isso que esses programas, eles são muito legais. Olha só, aqui ele já até reconheceu, esse adaptador mesmo, RTL aqui, ó, 8188. Vamos ver se é esse adaptador mesmo. Aqui não diz nada, não diz o tipo de adaptador que ele é, mas não tem problema, foi o único que ele reconheceu ali. Tem adaptador de vídeo, tudo aqui, acho que já foi atualizado. Não, é o único que precisa atualizar. Então a gente vai atualizar esse adaptador, que é o adaptador de rede ali, ó, diz 2.0, então com o diz o que a gente tá vendo aqui, ó, que é o 2.0, que tá aqui, ó, bem no cantinho ali, ó. Tá vendo bem no cantinho, 2.0, 802, né, 802.11n, que é o mesmo aqui, então a gente tá atualizando aquele ali. E como eu falei antes, se você não tem o CD-ROM, eu conselho a utilizar o driver bus. Aqui talvez demore um pouquinho pra atualizar, porque ele tá fazendo backup dos drivers, tudo. Porém, a gente vai dar uma acelerada no vídeo. Eu sempre costumo dar uma aceleradinha, blá, 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 blá. Então você vai me ver agora aqui pra ver como que tá acontecendo. Pronto, o driver, ele foi atualizado. Teoricamente eu atualizei também 20 drivers juntos, né, com ele, não tem problema. Só que eu também tenho uma placa Wi-Fi ali, que eu já fiz um vídeo, eu acabei ficando com ela, porque a minha placa-mãe, ela não tem. É uma placa, um hardware on-board, né, que já vem junto com ela pra Wi-Fi e Bluetooth, então eu preciso do Bluetooth, acabei ficando com a minha Raika, Raika, não é o nome da placa. Que eu comprei no AliExpress, uma excelente placa, tem o vídeo aí, tá no card e tudo, eu conselho você dar uma olhadinha se você estiver procurando uma placa PCI. Então logo, a gente vai precisar fazer o seguinte aqui, eu preciso no gerenciador de dispositivo, porque eu tenho essa placa conectada, então o gerenciador de dispositivo aqui, ó. E no gerenciador de dispositivo, nós vamos ter, ó, a rede. Nós temos dois tipos de rede aqui, ó. Nós temos o meu Bluetooth e nós temos esse aqui, certo? Então a gente precisa tirar essa placa aqui, que é essa placa aqui em Intel, não a de baixo, né? Nesse caso, eu tô só desabilitando pra gente continuar os passo a passo aqui. Desabilitar dispositivo. E com isso a internet vai ficar ali. Teoricamente, ele tem que aparecer a conexão aqui pra gente se conectar, o driver e tudo, né? Que é muito importante. Eu só vou habilitar isso aqui de volta, pra falar a verdade, que eu não sei se era essa aqui. Mas não tem problema. Ah, ele tá pegando minha conexão com o fio agora. Porém, ele está pegando a... Ele tá conectado aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desabilitar aqui. Olha só. Então é isso mesmo. Ó, aqui a gente só fez um passo a passo aqui por causa do meu computador, né? Que eu tenho algumas placas aqui, ó. Acabei desabilitando pra poder reconhecer que é aquele USB mesmo. Então você pode ver, ó, que aqui ele tá conectado o fio dele. Então a gente vai conectar agora a minha plaquinha que a gente mostrou aqui que tá querendo fazer esse passo a passo, que você quer ver se vai se conectar ou não. É esse adaptador USB. Eu estou habilitando ele no gerenciador do dispositivo. E como você pode ver, ó, simplesmente agora ele tá tentando encontrar todas as redes Wi-Fi's da casa. Então, ó, não foram encontradas nenhuma rede Wi-Fi. A gente desabilita e habilita, porque assim ele vai começar a procurar. Tá? Mostrou todas as minhas... as redes Wi-Fi. Ele não se conecta 5G. Então essa é uma informação importante. Ele não se conecta 5G. Então logo a gente vai se conectar à rede 2.4, que é a minha rede aqui, ó, 2.4, que é esse Huawei 2.4, que seria a 4.0, podemos dizer assim. Então a gente vai se conectar a essa rede Wi-Fi pra ver se tá tudo certo. Vamos conectar à minha rede e vamos ver qual é a banda dela. Vamos ver aqui, ele vai pedir a senha, com certeza, ou simplesmente, não sei se salvou no meu computador, né, mas tecnicamente ele tem que pedir a senha. Ó, pediu a senha ali, já acabei saindo sem querer. Então eu vou digitar essa senha que não vai ser mostrada ali. Mesmo se mostrar, você não vai conseguir se conectar porque você não está perto de mim. Vamos esperar, você pode ver que está se conectando, está tudo certinho, se conectou, está usando ali USB, simplesmente, para se conectar via wireless, num adaptador bem baratinho aí pra você. E com isso, a gente vai agora lá na internet e vai colocar o testador de velocidade. velocidade internet. A gente pode utilizar até a do próprio Google, às vezes aparece a do próprio Google aqui. Olha só, ele está pegando ali, a minha internet inteira pra falar a verdade. Eu estou me abaixando um pouquinho aqui porque o celular está bem na minha frente pra falar a verdade. É 648.4, a minha internet é lá em 600 e está pegando o payload aí também pelo jeito de 600, porque eu estou vendo ali a barrinha ali, não sei se você já usou esse testador da internet do próprio Google. Então, imagino eu que está pegando também 600. O celular está bem na minha frente, mas eu acredito que está pegando 600, 600. Então, está aí um adaptador bem interessante pra você utilizar no seu computador. Se você estragou alguma coisa, algum hardware da tua placa, mas não está mais funcionando o Wi-Fi, esse adaptador aqui que eu mostrei, SimplesMenter, o 802.Win de 1.200 MPS, é muito bom, sai muito barato e realmente sai muito mais barato que você comprar uma placa PCI. Se você não está precisando utilizar o Bluetooth, compra esse adaptador aí que pra mim me custou em torno de 30 reais no mercado livre, mas o frete aí sai em torno de uns 40 reais que 10 reais de frete. Então, com 40, 50 reais você resolve o teu problema de Wi-Fi, seja ele pra desktop ou até mesmo aí pro notebook. Mas lembrando que você precisa do USB 2.0. se você tiver um USB 3.0 vai funcionar também perfeito também. Se você gostou desse vídeo, dá aquela fortalecida, mostra, marca o sininho de notificação, qualquer coisa, tem a zona de comentários aí pra você deixar o teu comentário, se você quer que eu traga algum material aqui exclusivo apenas pra você, apenas pra você, veja bem, então dá aquela fortalecida, se inscreve no canal e continue acompanhando todos os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos aqui. Meu nome é Fernando, um grande abraço, até mais! Tchau, 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 tchau!